Estava na escola técnica, fazendo eletrotécnica. Eu tive contato com o primeiro computador. Me senti muito interessado em entender como programar, como aquelas máquinas funcionavam. E aí entrei na engenharia de computação. A ciência veio através da oportunidade de participar de um projeto como aluno de iniciação científica, recebendo uma bolsa do CNPq. Uma coisa que até hoje é a iniciação de muitos alunos na ciência. Acho que o Brasil planta a semente de muitos cientistas dando essa bolsa de iniciação científica. Principalmente para aqueles que querem fazer ciência, mas ou fazem ciência ou tem que fazer um trabalho para poder se manter na faculdade. Eu sou o professor Samuel Xavier de Souza. Eu sou professor da UFRN e coordenador do Núcleo de Processamento de Alto Desempenho dessa universidade. O Unipad foi fundado em 2015. Não existia um supercomputador na UFRN. Como no meu doutorado, eu trabalhei muito com supercomputação. Quando eu fui contratado pela UFRN, eu vi que a gente poderia usar recursos de infraestrutura para conseguir adquirir uma máquina. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu juntar alguns pesquisadores, escrever um projeto de infraestrutura para a FINEP. A FINEP aprovou o projeto e a UFRN, em contrapartida, criou uma infraestrutura para a gente instalar o supercomputador e uma equipe de engenheiros que pudesse ajudar os pesquisadores a utilizar essa máquina. Hoje, a gente tem cerca de 600 pesquisadores usando o Unipad, entre professores da UFRN, seus alunos de pós-graduação, membros do projeto de pesquisa, colaboradores de outras universidades. E a nossa missão é fazer com que a supercomputação vire em uma ferramenta cotidiana desse pesquisador. Que a complexidade de se utilizar um supercomputador não seja um empecilho para ele desenvolver pesquisas que necessitem de supercomputação para serem aceleradas. Já na graduação, eu já fazia pesquisa na área de inteligência artificial. Isso tem cerca de 25 anos. Então, inteligência artificial não era esse alvoroço que é hoje, que todo mundo quer fazer inteligência artificial, mas eu já achava isso muito interessante. Eu tinha alguns professores que trabalhavam com isso, tive a oportunidade de ser orientado por dois professores e publicar dois artigos em conferências internacionais, uma nacional, no tópico de inteligência artificial. e isso me deu a oportunidade de fazer doutorado fora, na Bélgica. Quando voltei para o Brasil sendo contratado pela UFRN, decidi mudar de área e trabalhar na área de supercomputação, que eu gostei tanto de utilizar como pesquisador. Eu comecei a fazer pesquisa na área de computação paralela e dar aulas sobre computação paralela, computação concorrente, sistemas distribuídos. Decidi que esse era um caminho muito promissor na pesquisa, porque existia muita demanda. A computação passou por uma espécie de revolução, meados dos anos 2000, porque deixaram de fabricar processadores com um único núcleo de processamento. Grande parte do arcabouço de métodos de desenvolvimento de software era baseado em desenvolvimento para um único núcleo. E como eu já tinha usado computação paralela no passado, eu sabia o quão complicado e o quão mais difícil era programar em paralelo, e eu queria conseguir passar isso para os alunos e fazer pesquisa em cima disso. E até hoje trabalho com três áreas distintas, mas relacionadas com a computação de alto desempenho. Uma é a computação de alto desempenho em si e suas aplicações. No Brasil, a área de petróleo e gás, porque é onde existe um investimento muito forte das empresas, devido à obrigação de investimento em 1% do faturamento. A outra área é que, durante o início da minha exploração de computação paralela, a gente descobriu que escrever software paralelo pode ser benéfico para você economizar energia em sistemas de computação também. Por que isso é importante? Porque hoje, cerca de 10% da energia que é consumida no planeta, ela é gasta com a área de tecnologia de informação e comunicação. E a tendência é que em 2025 isso chegue a 20%. Dependendo do estudo de 2025, 2030, 20% da energia produzida no planeta vai para a parte de tecnologia de informação e comunicação. Então, se a gente consegue reduzir esse consumo ou aumentar a eficiência da utilização desses equipamentos, a gente está também contribuindo para a sustentabilidade do planeta. E uma terceira, que é menos impactante, tenho menos alunos trabalhando com isso, a área de projeto de chips paralelas. Subindo em ombros de gigantes, a gente utiliza a arquitetura de hardware aberto. A gente vem desenvolvendo um processador para ser utilizado nos satélites que o INPE, aqui de Natal, utiliza para comunicação do sistema brasileiro de comunicação de dados. Você consegue chavear o modo de operação do chip para alto desempenho ou para tolerância a falhas. Porque no espaço, você precisa que os componentes eletrônicos sejam tolerantes a falhas porque eles estão sujeitos à radiação. Mas também você precisa que eles sejam eficientes, ou seja, que eles consigam fazer um processamento de alto desempenho sem gastar tanta energia. A redução do consumo energético nesse ambiente é muito importante porque gera menos calor e no espaço você não tem onde dissipar o calor porque não tem ar. E com menos consumo, menos bateria. Com menos bateria, menos peso, menos volume. painéis solares menores. Você tem que colocar menos peso no espaço. Então, torna todo o sistema de computação mais barato para você colocar em órbita. Na Bélgica, quando eu fui fazer doutorado, as universidades tinham muito mais estrutura. E isso, claro, gerava um volume de geração de riqueza, de tecnologia, de inovação muito mais alto que aqui na UFRN. Com um diferencial, eu enxerguei que apesar da gente ter muito menos estrutura aqui, a gente conseguia ser muito mais versátil para lidar com problemas científicos. Então, a instituição tem pessoas com sangue novo, com vontade de fazer ciência e contribuir positivamente com a sociedade. Se o Estado não incentivar, as coisas vão acontecer, mas vão acontecer com muito mais lentidão. E se houver investimento, se houver incentivo, se houver indução, as coisas tendem a acelerar. O desenvolvimento tende a acelerar. Isso é o que tem acontecido, que eu tenho notado nos últimos 15 anos aqui na UFRN. Eu gostaria de enxergar a UFRN como uma das universidades mais prominentes no mundo. Para você ter uma ideia, o sistema de informação que a gente usa aqui, que foi desenvolvido aqui, ele foi exportado para outros estados e hoje é utilizado por mais de 50 instituições ao redor do mundo. Me perguntaram o que me fez voltar para o Brasil e depois o que me fez ficar aqui. Sem pensar, eu comecei a responder que era um sentimento de devolver o que eu recebi aqui como aluno. Acredito que eu tive uma excelente formação aqui. Foi o que me possibilitou eu conseguir uma bolsa de doutorado em um país completamente diferente da minha cultura e conseguir lidar com tudo isso e voltar para cá como professor. Depois de 15 anos, eu acho que eu já tenho o sentimento de dever cumprido. Aí a segunda pergunta que veio, o que é que te mantém aqui? O que me mantém aqui é olhar para os olhos dos meus alunos e ver o mesmo brilho no olho que eu sentia quando eu estava aqui. Ou seja, que eles no futuro vão ter a mesma, talvez tenham a mesma necessidade de devolver para a UFRN, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, o que eles receberam aqui dentro da UFRN. A UFRN